Nosso Senhor Jesus Cristo, eu creio que quem não veio no culto hoje vai perder algo maravilhoso de Deus. Eu convido os irmãos para nós irmos no livro de Salmos, capítulo 3. Nós vamos receber hoje uma palavra revelada. Encontraram nas suas Bíblias? Confiança na adversidade, é? Salmos, capítulo 3. A pastora leu no 103, eu vou diminuir 100. Aleluia! Deus é bom. Lemos então para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, como o número dos meus adversários tem crescido, muitos se levantam contra mim. Muitos dizem de mim, em Deus não há salvação para eles. Sei lá. Mas tu, Senhor, és o escudo ao meu redor. A minha glória, aquele que levanta a minha cabeça. Clamo ao Senhor com a minha voz e Ele me responde do Seu Santo Monte. E eu me deito, duro e acordo, pois o Senhor me sustenta. Sei lá. Não tenho medo de milhares que me servam. Levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, pois atinges no queixo todos os meus inimigos e quebra os dentes dos índios. A salvação vem do Senhor. A tua bênção está sobre o teu povo. Sei lá. Sentem, amados. Eu vim de propósito esta colocação em hebraico, sei lá. E eu quero compartilhar com vocês nesta noite, neste momento difícil de crise econômica em Portugal, que você já chega em casa pensando na conta da luz, na conta da água, na conta do aluguel, na conta do mercado e nas demais coisas que você tem para pagar. E você liga a televisão e você só vê falar de crise e crise. E você compra um jornal na rua ou lê um jornal no metro e é só falando de crise. Você escuta a rádio e é só falando de crise. Parece que é uma adoração a Satanás, tudo voltado para que nos cerque e nos coloque em um aperto, em uma situação tal que nós começamos a pensar igual as pessoas do mundo. Mas selá é justamente esta palavra. Selá é uma palavra em hebreu que não tem como expressar escrita. Porque é você parar e adorar a Deus. E venha a crise, venha o que venha, você tem que estar na tua casa, com o teu rádio ligado, com a tua televisão ligada, ou onde quer que você possa, esteja adorando o Senhor. Porque no momento de crise só se rompe o céu através do louvor. Porque Deus habita no meio do louvor do seu povo. E a palavra diz que Jesus está buscando os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. E quando nós adoramos a Deus, de todo o nosso coração, que nós rompemos o nosso coração e dizemos, Jesus eu sou teu, tu é o meu escuro, teu sangue me cobre, o teu sangue me cobre até dessa crise, o teu sangue me cobre até das más notícias que eu vejo na televisão dia e noite, falando que a economia de Portugal vai quebrar. Mas eu confio em ti, Senhor, que venha sobre o meu escuro. Eu quero dizer pra vocês, que Davi escreveu esse salmo num momento muito difícil da sua vida. E todos nós conhecemos a história de Davi, mas eu quero rapidamente citar algumas coisas pra vocês. Primeira coisa, Davi tinha que ir à guerra. Era uma ordem de Deus, ele tinha que ir à batalha. E a primeira coisa, ele desobedeceu a Deus e não foi à batalha. Assim como nós fazemos também a massa. E depois, ele viu aquela mulher lindíssima, chamada Batseba. E ele se encantou com ela. Foi pra cama com ela. Teve relações sexuais com ela. E passou a autogia, ela mandou uma notícia pra ele. Estou grato. E então, o seu marido Urias chega da guerra. Davi faz uma tentativa pra que ele vá dormir com a sua esposa. Mas Urias não foi. E então, Davi teve que mandar Urias de volta para a guerra. E através do seu general Joab, comandante, disse, mande ele pra ali de frente, pra que mate aquele povo. O preço do pecado é a morte. Davi mandou matar o homem depois que havia cometido o adultério. Amados, tem coisas que parecem doces também. Tem coisas que às vezes nós ficamos ali pra cair na tentação. E parecem tão simples. Mas o preço e as consequências disso que vão nos trazer um montão de problemas que nós não imaginamos. E Davi teve as consequências de tudo isso. Primeiro que, o primeiro filho que ele teve com Bate-seba, morreu. Segundo, passaram alguns anos, o seu filho, Aminon, tem relações sexuais com a irmã, Tamar. E depois, o outro irmão, Absalão, descobre... E, passado o tempo, mata Aminon. Passando alguns anos, Absalão volta-se contra Davi, Comanda um exército, em direção a matar Davi. Chega um momento que ele diz assim, Este reino é meu. E manda seu pai embora. E Davi vai, e eu quero ler pra vocês, Algo que eu chorei hoje à tarde, quando eu lia. E eu mandei, inclusive, pra todos os pastores. Essa palavra tão linda Que Deus me trouxe No meu coração. Que é deixado separado aqui, mas Já vou encontrar. E então Davi começou a apagar As consequências Dos seus pecados. Eu não notei o número do versículo, porque Eu estava Com ele marcado. Mas já encontro aqui. Mas foi algo muito forte Que Deus falou comigo. Quando Davi Aí está aqui. Já encontrei. Mas foi algo Incrível. Absalão se levanta contra Davi E expulsa ele. E Davi se vai. Com um pequeno Um pequeno grupo de pessoas. E diz assim No livro de Samuel Capítulo 15 Versículo 30 Mas Davi subiu chorando Em costa do monte Das oliveiras Tinha a cabeça coberta E caminhava com os pés descalços E todo o povo ia com ele Também tinha a cabeça coberta E subia chorando E subia chorando Sem cessar. Amados, aqui não eram qualquer Era o rei de Israel O homem escolhido por Deus Para governar Israel Foi tirado do seu trono Pelo pecado que cometeu De adultério E teve as consequências Do seu pecado Mas lá no salmo Capítulo 3 Diz lá Davi estava cercado De inimigos Até os seus próprios Comandantes Até os seus próprios Soldados Ficaram Do lado De Absalão Porque Absalão Ele passou anos Sendo cortês Educado Com o povo Nós temos que tomar cuidados Às vezes com esses que vêm Com muito docinho Que vêm te apertando a mão Absalão Era um jovem muito bonito E simpático E ele era muito comunicativo E ele vinha E apertava a mão de cada pessoa E abraçava cada pessoa E tinha simpatia com as pessoas E as pessoas tinham Uma empatia por ele E tinham E é tanto que depois Ele foi Tornar-se O rei Tomou o reinado Pai E Davi Nesse salmo Número 13 Ele estava cercado De inimigos Até as pessoas Que ele mais amava As pessoas Que ele mais confiava E o amor grandioso Que ele tinha Por Absalão Que era Um dos seus filhos Preferidos Tudo estava contra ele Naquele instante E ele disse Selá Selá é para tudo Selá é quando Todos nos perseguem É quando Todos falam Mal de nós E aqui diz que As pessoas chegavam A dizer para ele Para ti já não há mais salvação Davi Davi o homem Segundo o coração De Deus Diziam para ele Não tem mais salvação E muitas pessoas Às vezes Quando nós caímos Quando nós Entramos em dificuldades Quando nós temos Os nossos problemas De crises financeiras Ou temos Os nossos problemas De crises Matrimoniais As pessoas dizem assim Não tem mais solução Para ti Não tem mais Resposta Para ti Não Aqui em Portugal Já não serve mais Para ti Volte para o Brasil As pessoas Querem voltar Ao Egito Estão aqui na terra Prometida Que é Canaã E querem voltar Lá comer piquinho Querem voltar Lá lá Que é bom Que é bom Mas querem voltar E Davi estava cercado De problemas Tantos problemas Que ele não conseguia Nem medir Na sua cabeça mais E eu tenho mais um versículo Para ler para vocês Quando o rei Davi Chegou a Baurim Ia saindo dali Um homem chamado Simei Filho de Gera Da linhagem Da família de Saúl Ele vinha Amaldiçoando Também atirava pedras Contra Davi E todos os seus servos Embora todo o povo E todos os guerreiros Estivessem à direita E à esquerda Do rei Davi Ele seguia Amaldiçoando E dizia Sai Sai daí Assassino Perverso O Senhor está Terratribuído Por todo o sangue Devamado A família de Saúl No lugar de quem Tem treinado Mas o Senhor Já entregou o reino Até o filho Absalão Agora tu estás Condemado Pois é um assassino Aí as pessoas Seguem Nos agredindo Nos dizendo Palavras De todas as maneiras Sem você dever Muitas vezes Sem você Ter a mínima chance De defesa As pessoas Te acusam As pessoas Falam mal Estamos cercados De problemas Nesse instante Esta Nação Nos assusta Esta crise Econômica Nos assusta Nos assusta De tal maneira Mas a única Maneira De romper Os céus De Portugal Vai ser Através Da adoração Vai ser Através De nós Parar E dizer Aqui dentro Da igreja Não entra Problema Aqui dentro Da igreja Nós não falamos De crise Aqui dentro Da igreja Nós adoramos O Senhor Jesus Cristo Adoramos Ele Dia e noite Adoramos todos Os dias Porque esta igreja Está aberta Todos os dias Para adorarmos O Senhor E esta igreja Não vai ficar Preocupada Com o que está Acontecendo Com esta nação Porque Deus Está conosco E através Da adoração Nós conseguimos Romper Os céus E conseguimos Inclusive Derrotar Aqueles que se Voltam Contra nós Se lá É isso Se lá É nós Pararmos Nós Pararmos E sabemos Que vamos Vencer Esta situação Que vamos Passar Por esta Realidade Que estamos Neste instante Cada um De nós Tem que saber Que és apenas Um momento Que estamos Passando Mas Quando nós Começamos A adorar A Deus Com todas As nossas Forças Com todo O nosso Coração Por isso Que Davi Era um Homem Segundo O coração De Deus Porque no momento Mais terrível Da vida Ele parou Espera aí Eu sei Que existem Todos esses Problemas Eu sei Que eu falhei Eu sei Que eu peguei Contra o meu Deus Todo mundo